Para o principal objetivo, que é fazer uma boa Série A em toda a temporada? Você frisou bem, eu acho que é o campeonato mais importante para nós, para o clube, é virar essa chave aí do Paranaense, corrigir erros, aperfeiçoar aí os acertos. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis, que tem bastante time que tem condições de ser campeão, que brigam pelo título, grandes elencos. E a gente entende dessa maneira também. A expectativa é boa, que a gente possa fazer um bom campeonato, seguro, um campeonato regular. Na minha opinião, regularidade conta muito. A gente sabe que tem oscilações durante o campeonato, mas que a gente oscila o menos possível. William, é possível mensurar que tipo de nível, de estágio, ou em que grupo entra o Curitiba no campeonato, se é um time, esse time, que está sendo montado ainda, vai brigar na parte de cima, se é uma equipe para fazer um campeonato tranquilo em relação à parte de baixo. O que você imagina, olhando para o campeonato, os adversários, e principalmente para dentro do CT, em relação ao elenco? Cara, eu não consigo mensurar. Eu consigo falar para você do elenco, um elenco que está sendo formado mais competitivo, entre nós mesmos, e isso eleva o nível de todos, que é o que o campeonato exige. Mas agora, mensurar em questão aonde a gente pode chegar, essas coisas assim, não consigo. Você tem o exemplo do ano passado, onde a gente saiu do campeonato paranaense, onde todo mundo dizia que o elenco não poderia chegar a lugar nenhum na Série B, era uma preocupação, e a gente acabou subindo com até certa tranquilidade. Eu posso falar que é um grupo que vai trabalhar muito para que os objetivos do clube sejam conquistados. William, bom dia. Você já citou que é difícil mensurar o que vai acontecer com o Curitiba no Campeonato Brasileiro. No domingo, no gramado do Pouco Pereira, a gente também conversou sobre isso. Você destacou que o campeonato que começa agora em abril vai acabar só em novembro. É impossível a gente saber aí o que vai acontecer. Mas, torcedor, imprensa, sempre que vai começar o campeonato, acaba fazendo projeção. E, na maioria delas, o Curitiba está ali como um candidato ao rebaixamento, vai lutar pela permanência. O que passa na sua cabeça quando escuta isso, quando vê isso? Considera até natural pelo fato do clube estar subindo, estar buscando essa consolidação? Te parece forçado porque é difícil projetar? Como que você encara esse tipo de situação, você como capitão do Curitiba? Obrigado. Na verdade, pra mim, eu encaro com naturalidade, até porque vocês fazem essa análise de quarta a domingo. Quarta valem, domingo não valem. Então, torcedor da mesma coisa. Alguns movido a paixão, outros com a razão. E é feita essa análise semanalmente. Entendeu? Só que a gente não pode fazer uma análise assim. A gente tem que entender a camisa que a gente está vestindo, né? É a nossa responsabilidade também. Então, a gente sabe que é um campeonato longo. Então, a pegada mental é muito grande. E, como eu falei e repito, oscilações e irregularidades são fundamentais. E a gente tem que trabalhar em cima disso. E aí, William? Beleza? Está voltando mesmo tudo ao normal, né? Tanto que a gente está aqui até numa entrevista presencial agora. E eu diria que é o normal, assim, até pra você jogar no Curitiba na Série A. Que era o normal quando você subiu da base, né? O que representa esse momento de início do Brasileirão na Série A? Desde a tua volta pra cá, tenho certeza que era o objetivo. E lembrando, né? De grandes momentos. Claro que você não estava aqui ultimamente, mas nas últimas vezes que o Curitiba esteve na Série A, foi muito mal. É, retrospectos são feitos, né? Até pra você fazer essa pergunta e tentar mexer comigo pra que eu responda de uma outra maneira. Só que eu não vejo assim. A gente está virando a chave de duas semanas atrás, que foi o Paranaense, que foi uma conquista e tal. E pensar lá atrás. Até no último jogo eu comentei que a gente carrega uma responsabilidade. Por exemplo, de cinco anos que o clube não era campeão. Eu não estava aqui há cinco anos, mas a gente carrega essa responsabilidade. Se o Curitiba foi mal lá atrás, nós temos essa responsabilidade de tentar reverter esse quadro neste ano, né? Agora, fazer uma análise assim é difícil. É a mesma coisa se o clube tivesse ido muito bem em todos os anos. A gente teria uma responsabilidade de manter, corrigindo nossos erros, que não foi tudo bem. E pela conquista não está tudo excelente também. Então, é pés no chão aí e pensar com tranquilidade e vivenciar esse campeonato aí que é bom pra todo mundo. É bom pro clube, bom pro torcedor e que a gente possa conquistar os objetivos. William, muito se falava da alma guerreira que o Curitiba precisava resgatar e com a tua chegada, com a chegada do Henrique. O Rafinha também, no ano passado, já estava. Mas, enfim, a gente viu muito isso no Curitiba, até pela identificação que vocês carregam com o clube. Com os reforços, com esse elenco cheio de novidades e também com remanescentes, claro, da Série B. Mas você sente essa responsabilidade, junto com os outros colegas que ficaram, que estão há mais tempo, que têm essa identificação, de passar também pra quem está chegando a importância dessa alma guerreira do Curitiba e de mostrar isso em campo e fazer uma excelente Série A? É uma responsabilidade que o próprio clube passa pra eles, né? Os novos jogadores que chegaram, viu como é que estava o Couto no domingo, começam a entender, começam a participar, começam a vivenciar o clube, começam a passar pelos corredores ali, começam a ver foto, ver histórias, né? Tem também bastante funcionários que já trabalhavam no clube há um tempo atrás. e bastante pessoas identificadas com o clube acabam passando uma história aqui, uma concentração ali, um jogo específico. Então, aí parte também de cada atleta assimilar isso e levar pra si, né? Pra dentro de si e, consequentemente, dentro do campo. Agora, nós que já estávamos no clube, é mais simples, né? Porque por mais que a gente estivesse fora do clube aqui, a gente acabava acompanhando, entendendo e torcendo e também lamentando a cada situação ruim que acontecia. Mas é o que eu falei, eu acho que cada atleta ali assimila de uma maneira. Eu fui contratado pra jogar futebol, às vezes bem, às vezes mal, às vezes não consegue jogar, mas essa é a função de cada atleta entender o clube. E a gente unir isso, né? A partir do momento que cada um entendeu, a gente une cada aspecto técnico, cada aspecto físico, tático aí de cada atleta. E a gente une isso e leva num coletivo pro grupo, pro campo, né? William, o elenco foi montado, né? Tem deixado o torcedor bastante esperançoso, né? A gente tem visto que tem agradado muito a torcida, tanto é que o torcedor chegou aí ontem a marca de 35 mil sócios, algo que há muito tempo não acontecia, não me lembro se o Curitiba já chegou a essa marca, mas chegou próximo disso, ali em 2011, foi a primeira vez, 2011, 2012, ele tinha próximo disso. Então, assim, o torcedor está bastante esperançoso com relação à montagem desse time, trabalho do Mourinho e tal. Isso pra vocês é positivo, assim, saber que vai ter o torcedor por trás, o torcedor apoiando, o estádio quase sempre cheio, isso motiva ainda mais vocês? É, acredito que o torcedor do Curitiba, assim, nunca deixou de apoiar, né? A gente acompanha tudo, mesmo estando fora, o torcedor sempre comparece, momentos bons, ruins, até mais, pra falar a verdade, mas é importante saber que você vai chegar no estádio ali e você vai ter essa energia positiva deles, né? Mexe com alguns atletas, com certeza, e comigo também, e isso é de fundamental importância durante toda a temporada, né? Como eu falei, é um campeonato longo, né? E que cada quarta ou cada domingo a gente tem que estar provando. E também eles acabam indo para o estádio justamente quando eles enxergam que há possibilidades de ganhos, né? Atletas que correm, atletas que se dedicam. Eu costumo falar que é a gente que faz com que eles cantem mais e apoiem mais e tenham essa energia, essa atmosfera boa dentro do estádio. William, no campeonato paranaense, o Coritiba utilizou ali 34 jogadores. Veio o título estadual e também essa questão aí da minutagem. Não vai ter muitos atletas, não vão encontrar muitos atletas com a minutagem lá em cima e também a maioria dos jogadores aí do elenco recebeu alguma oportunidade. No campeonato brasileiro, é possível também tirar proveito disso nesse quesito físico, já que os jogadores não vão estar com a minutagem lá em cima e também serão poucos sem ritmo de jogo? É importante, foi um planejamento que o clube adotou, né? É um campeonato também que exige elenco, né? E elenco mais pronto, né? Apesar do campeonato ser longo, né? São partidas que envolvem muita situação, então jogos decisivos. Assim como foi a Série B, o ano passado, no início ali do campeonato foram jogos de confronto direto, de G4, então a tabela muda muito e você vai ter um apego importante aí nos jogos, né? São jogos muito decisivos e o elenco, acredito que esteja preparado, como você falou, em questões de minutagem, de jogos, ritmo. Uma grande parte dos atletas hoje tem isso. William, o adversário de domingo, assim como o Curitiba, o Goiás subiu agora da Série B. Você entende que esse jogo, claro, é a primeira rodada ainda, mas dá para encarar como um confronto direto de duas equipes que, primeiramente, na teoria, vão tentar ficar longe da parte de baixo da tabela? Não, não é um confronto direto, é uma grande equipe que tem um trabalho também excelente lá, né, deles, e assim como o nosso também, e a gente vai encarar qualquer clube, né, qualquer instituição aí como confronto direto, né, são jogos importantes, são três pontos que são válidos, acaba se tornando mais importante porque é o primeiro jogo, né, um jogo de estreia, iniciar bem aí é importante. William, Thiago, aqui do Coxa Nautas, você é um jogador experiente de Série A, já jogou Série A até pelo Curitiba mesmo, você vê o elenco do Curitiba hoje preparado já para enfrentar a Série A, ou você acha que ainda tem que buscar no mercado algumas alternativas, principalmente para ter um elenco mais completo ali para suprir as carências do time? A carência não é comigo e a análise também não é comigo, fui contratado para jogar futebol, né, fazer a minha função ali, como eu acho que eu já tinha mais ou menos respondido essa pergunta, às vezes bem, às vezes mal, mas isso aí eu deixo com as outras pessoas ali que possam responder. Obrigado. Obrigado.